Música Autorizado Guaru, levantou, bola fechada, o toque! Gol do Penabolense! É dele, é de Magrão, aos 13 minutos do primeiro tempo O Rafael chamou a atenção, ninguém marcou o Magrão, ele ficou livre na pequena área E deu um leve toque no canto, um para o Penabolense, zero para o Botafogo Falha geral da defesa da equipe do Botafogo, subiu bem ali o Magrão, camisa número 9 Desvia de cabeça, sem chance nenhuma para o Rafael E quando eu disse que o Penabolense saía um pouquinho mais para o jogo Daniel toma posição para a cobrança da falta, o Botafogo vem em busca do empate Partiu Daniel, levantou para a área, olha o toque! Gol do Botafogo! É dele, é de Daniel, a cobrança entrou direta Todo mundo subiu, ninguém desviou a bola E o Daniel comemora o gol de empate Aos 15 minutos Um para o Botafogo Um para o Penabolense É aquela bola que vem fechando na frente do gol Ninguém acha e o goleiro também não pega Está tudo igual no placar 1 a 1 Resposta rápida da equipe do Botafogo que não deixa o Penabolense gostar do jogo O empate agora deixa a partida novamente equilibrada Quinto gol do Daniel no Campeonato Paulista 16 minutos, Rodrigo Biro partiu, pintou, levou para a área, foi puxado e pênalti Rodrigo Biro foi para o chão, a falta cometida na grande área Pelo zagueiro do Botafogo, o Zé Antônio, ele vai ser expulso Segundo cartão amarelo Está expulso de campo o Zé Antônio, capitão do Botafogo Aí o lance Tentou duas vezes, pegou na mão ali do Rodrigo Biro Um lance até romântico, né Ivan Andrade, mas pênalti Ah, pênalti, claro O Zé Antônio não tem nem o que reclamar É como você falou, claramente duas vezes A primeira ele tenta puxar na camisa O segundo É de pênalti, Guaru contra Rafael Já foi autorizado o Guaru, demora Agora sim, vai para a bola, pé esquerdo Gol Do Penabolense Abre o sorriso o Guaru Dezenove minutos Cobrou com categoria anual do Penabolense Dois, um, para o Botafogo Está na frente de novo o Penabolense Pênalti muito bem marcado Uma expulsão correta do Zé Antônio Amanhã tem mais semifinal do Paulistão Quatro da tarde, São Paulo e Corinthians Olha a bola sobrando para o domínio do Geomania Toquinho por cima Gol Do Penabolense Num erro incrível da defesa do Botafogo É dele, é de Eric Na saída do Rafael Um toquinho por cobertura O Botafogo entrega o ouro E o Penabolense aproveita Olha só o toque no meio Do Luiz Henrique O Eric Deu uma dominada E um toquinho na saída Desesperada do Rafael Três para o Penabolense Um para o Botafogo Foi uma assistência, né? Do Luiz Henrique Luiz Henrique viu ali Acabou deixando Na cara do gol ali Teve só a competência A tranquilidade Bateu por cima do goleiro Camisa número 17 Ameaçou fazer o lançamento Prendeu a bola Eric Guaru Boa tabela Partiu na cara do gol Guaru Acompanha Daniel Por trás A falta e o pênalti Falta do Daniel Está expulso de campo Lateral do Botafogo Expulsão direta, né? Guaru estava armando o chute Daniel Borges Toma o cartão vermelho Aí arrancada Uma tabela espetacular Do Guaru O Daniel calçou Botou no chão O Guaru Lance dentro da grande área E a falta capital Para o Penabolense 38 minutos Partiu para a bola Guaru Bateu Gol Do Penabolense É dele É de Guaru Aos 38 minutos E ele veio aqui Na nossa câmera Para comemorar 4 para o Penabolense 1 para o Botafogo Cobrança com categoria No meio do gol Esperou a definição Do goleiro Penabolense 4 Botafogo Experiência Não falta o Guaru Jogador que Tem muita qualidade Na bola parada Na batida E chega A vitória Consolidada Agora 4 a 1 Não tem nem o que discutir O Botafogo Realmente surpreende Não tem nem o que discutir Não tem nem o que discutir Não tem nem o que discutir Não tem nem o que discutir